Mano Bender Que balanceado né Aí pesado Família, agora vai ser uma batalha de vivência Tirem parpar aí Agora não vai ser sangue Presta atenção Seven words beat Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue É tipo assim Deixa eu te mandando papo mano É várias que é vivência Eu não vou te atacar meu mano O que eu quero falar pra você meu mano Na rimar quero ver potência Mas tanto pra moleque Sabe como é Na rimar mano não arreda o pé Pode vir que o Fenix mano Tu vai rimar Enquanto esses cara fala fala E no carro vai esculachar Vem esculacho mano Chama o jaguar do ano Não quero isso mano Eu quero os meus planos Quando fala fala alinhado Eu quero rap em topo E meu mano a caneta é dobrado Vai ser amigado mano O papo vai amassado Vai se tirar meu mano Joga no misteiro Enquanto mano As rimas vou Estimulando E pode ser O meu papo sempre é com o meu Educa ele Educa ele Educa ele Educa ele Aí boa noite Batalha da Ponte Satisfação Colar mais uma vez Bender MC Checkmate no chavez Mas calma mano Agora você toma Você quer poder Se o Bender vem aqui É tipo potência ômega Entende como que nós faz Eu vou mostrando agora O papo que é de cria Você não quer atacar Eu também não quero Eu só quero Mostrar minha ideologia Mas calma mano Eu vou falando Tá ligado mano Que eu vou falando A minha rima é mara A última vez você me ganhou Agora é revanche Então eu sou assustador Vim do poço Tipo Samara Entende Última batalha Você lembra Tá ligado mano Que eu tenho a minha chance Porque eu encaro no olho Hoje você se fudeu Félix Porque é o dia da revanche Faz barulho pra batalha Aê família Faz barulho pra batalha Aê família Quem começou Quem terminou Faz barulho pro mano Félix Barulho pro mano Bender Félix Bender Bender 1x0 Quem começou o treininho Essa é a história De um anão que deschavava Mas não deixava Mas não deixava Só que o anão já deschavou Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tá ligado mano Que eu faço minha rima? Tá ligado que você quer os panos? Tá ligado mano Que eu vou fazendo agora Que você da batalha Já tá somando? Ei Mano calma Bender chega E agora ele te ensina Mano Eu não vinha aqui Passar papo de chacina Eu tô meio travado Porque eu tô sem rimar Tá ligado mano Que esse que é o estrago Mas hoje eu vou matar o Félix E no caixão dele Eu vou levar pra porra do lado Ei Então Você falou assim Calma que eu faço assim Bem devagarinho Mato o Félix Você ganhou a última fonte Isso que é legal Mas tá ligado mano Que eu vou falando Que essa aqui é a conquista Você ganha a fonte Não ganha o bosque Não ganha o lago Não ganha nenhuma batalha Não ganha a famosa Batalha da Física E eu não deixava E eu não deixava E eu não deixava Tipo assim Tá ligado Esse é o Bender Não vou te matar Mas tá ligado Meu irmão Não quero batalha Eu quero Não quero estado Mas tá ligado Meu mano Deixa eu te mandando Não proceder Tu vai vir na revanche Ganha mais cinco E depois manda ver Mas mano Como que é Deixa eu te mandando papo Não quero pano Só em cima Do de futuro Opa Como é Tá ligado Meu irmão Você acha o aua E se dá mal Pode vir Eu vim da garoa Sou leão Sou demais Para o seu quintal Então Chama a camisa 10 Que o Félix Mano Chama as fieles Barulho pra batalha Família Barulho pra batalha Olha a parulha Quem começou Quem terminou Faz barulho aí pro Mano Bender Barulho pro Mano Félix Terceiro round na casa Terceiro Quem fudeu O terceiro Aconteceu Quem fudeu O terceiro Aconteceu Bate de volta Quatro Quatro Se tu ama essa cultura De fazer improvisação Grita ele Go Ele Go Eu amo essa cultura de fazer improvisação Grita ele, não, ele, não Faz assim, tá ligado meu irmão Deixa eu te mandando o papo aqui nessa rinha Não sei se você entende ou camarada Mas escrever letra no caderno é bem melhor que uma folhinha Faz assim, tá ligado meu irmão, não faço a linha Eu faço a construção, mano, você que é de Deus É chama, rap, mano, sabota de salvação E que não vou ateu, tá ligado? Adeu, mano, papo escroto Tá ligado que o medo é aqui, pra você não passa reboco Mas calma, mano, você falou que estava tarde Tá ligado que agora minha voz até age Mas calma, mano, eu tô devagar Tô chegando agora e vou falando, essa é a rinha Você falou até de uma folhinha Hoje eu vou levar um presente pra minha irmã Vai levar um presente pra sua irmãozinha Então aproveita, camarada, a gente corta e leva sua cabecinha Vai pegar isso aqui, o irmão, o irmão, o irmão, o pé, a demente O Fênix tá esperando a sua mente Eu levo um presente pra ela Sabe por quê? Porque agora eu vou falando que essa aqui é a fechão Na minha casa não tem a boia, só ela Então, por isso que eu levo presente para uma inspiração É para uma inspiração, tá ligado, meu irmão, o papo é louco Ninguém te apoia, por isso que você tem que se apoiar dos poucos Mas tá ligado, meu irmão, você tem que ter atenção Ó, 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 ó Eu me apoio, sabe? Eu vou fazendo esse fim Tá ligado? Nunca vou te diminuir Porque, parceiro, agora eu faço assim Eu sou o negado de um fracassado Tipo Rock Lee É tipo Rock Lee, mas tu faz assim Não se apoia o aliado Porque um dia tu vai cair Mas tá ligado, meu irmão, o meu papo é assim Ó, 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 ó Ele falou de Rock Lee Isso é verdade Tá ligado, mano? Que agora eu vou falando a casa cai Porque você é gara, você é cuzão Eu ia te matar se não fosse o meu CC Mas aí tu gai Faz barulho pra batalha, e aí, família Valeu, 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 valeu Quem escutou as ideias dos MC aí Vamos fazer barulho aí Só pra testar de novo Ver se vocês estão atendendo Faz barulho pra batalha aí Quem começou, quem termina Faz barulho pro mano Félix Computada Barulho pro mano Bender Félix, próxima fase Faz barulho aí, rapaziada Eu sou travado pra caralho, mano Tá ligado? Mas eu vim de longe pra caralho Todo mundo sabe aí da minha história, mano A minha batalha lá na minha quebrada morreu Mas mandaram um papo aí, mano Se a batalha tinha morrido A batalha não morreu não A batalha do bosta vai voltar E eu quero tudo sem bosta É isso aí, cara